Saúde família, MCPR de Viver a Voz, daquele jeitão, Medley, juntamente com o MC, e Yuri PJC, a DGDK, certo? É bem de favela, vai! Tudo bem? Nossa sócia da NASA, vai nascer, tem um novo foguetão, tipo o Albert Einstein, na sua frente causei confusão, lembra daquela NASA que você, já me dava atenção, hoje eu to voando, passei veloz e causei confusão, e não para, para pra pensar, não age na emoção, seu lance, seu novo foguetão, foi mera dedicação, vem comigo assim, ó, vai! Para, para pra pensar, não age na emoção, seu lance, seu novo foguetão, foi mera dedicação, seu lance, seu novo foguetão, foi mera dedicação, lembro dos tempos antigos, quando eu não tinha nada de ver, montinha, raré, mas debochado da quebrada, mas olha só, quem diria, hoje o mundão girou, por consequência das voltas, é fácil, que o menor mudou, hoje a coroa, tem um conforto na casa da praia, tô desfrutando, tulas, renoitadas e gandaia, em minha caimã, na mansão, onde que tudo acontece, lá é o point, se concentra, vai as amigas da Beth, eu não sou sócio da NASA, mas sou dono da rua, e já troquei os raios solares, pelo brilho da lua, eu não sou sócio da NASA, mas da rua, e já troquei os raios solares, pelo brilho da lua, puxou, cortou, rasgou, vilão, deitar na curva, se nem o radar pegou, imagina a viatura, puxou, cortou, rasgou, vilão, 昨, ela brincou com meu sonho, hoje ela quer rebola pra me dar prazer, tudo é questão de tempo, só basta você ter, porque? Atransalp na garagem, joar no stage, o dinheiro é ação das cadela, é hoje que eu vou bancar toda a zerra, nos muros o ponteiro é G, os bico fica em shock, papeno, na degrade, o formatamento é da outé, O cordão é cartier, graças a Deus hoje eu bote Sem desmerecer ninguém, o funk é nosso foco Hoje pra foto com a fã, marca o Yuri no Instagram O corre rendeu, hoje nós é mídia Aproveito hoje, não sei amanhã, mas sigo com a medição O palavra de hoje é copia Hoje pra foto com a fã, marca a Bia no Instagram O corre rendeu, hoje nós é mídia Aproveito hoje, não sei amanhã, mas sigo com a medição O palavra de hoje é copia E o bagulho tá sério, você tá ligado na rima e eu vou te falar Um salve, meio de favela, um salve a DHTK Tamo junto pesadão, ai parceiro que eu vou te dizer Travação de videoclipe do Yuri, que é Jota C E o bagulho é desse jeito, pode paus, moleque é zica É Jardim da Conquista, então o vídeo finaliza Salve família, beijinho favela Um salve, um salve, um salve, um salve